Ei, Deus vai frustrar os planos do inferno. Você crê nisso? Deus vai frustrar. Deus vai frustrar os planos do inferno. O inferno usou algumas pessoas para poder acabar com a vida de Daniel. Mas Deus estendeu as mãos e não permitiu que isso acontecesse. Pelo contrário, Daniel viveu e viveu muito bem. Daniel foi próspero. Ei, o inferno espera ver você morto. Ver você morta. Mas Deus vai frustrar os planos do diabo. Você vai viver. Vai viver muito bem. O inferno espera ver você separado da sua esposa. Ver você separado do teu marido. Mas Deus vai frustrar os planos do diabo. Receba esta palavra profética sobre a sua vida. Deus vai frustrar os planos do inferno. Se creres, verás a glória de Deus. Deus vai frustrar. Deus vai frustrar. Para que ele seja glorificado. Ele seja glorificado. Quantos creem nisso? Quantos aqui acreditam nisso? Eu creio. Eu creio. Se o inferno está esperando o seu nome sujar, sua empresa falir, você perder o trabalho. Deus vai frustrar tudo isso. Deus vai frustrar tudo isso. Quem vai sair frustrado nesta história é o diabo. Quem vai sair frustrado nesta história é o inferno. Aleluia. É eles. É eles. O diabo é a sua corja. É eles. Agora você não. Você vai sair dessa história de cabeça erguida. De cabeça erguida e com testemunho para contar. É. Com testemunho para contar. Amém? Receba esta palavra profética sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E se você está sentindo no coração de enviar ela para alguém, faça isso porque é o Espírito Santo de Deus que está tocando no seu coração. Então permita ser usada, usado pelo Espírito Santo de Deus neste momento. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz.